Oi pessoal, boa tarde. Eu tô super feliz porque eu trouxe duas pessoas muito bacanas pra bater um papo com a gente hoje, que é a Cristina De Luca e o Mestre Piropo. Alguém conhece o Piropo? Alguém sabe quem é esse cara aqui? Eu vou só dizer uma coisa. Quem foi micrero no final dos anos 80, 90 e não conhece esse cara, tinha alguma coisa errada. Porque esse era o cara que salvava a vida da gente, tirando dúvida, com a coluna trilha zero, no jornal Globo. E, poxa, a gente tinha o Piropo como uma referência tão grande, porque quando a gente escrevia pra ele, ele inclusive respondia, se dava o trabalho de responder, e foi por isso que ele acabou meu amigo. E eu levei ele pra minha cidade três vezes pra dar palestra lá em Natal. Que ele gosta pra caramba e nesse dia tem que voltar de novo. Então, assim, eu trouxe esse tema pra resgatar um pouco de uma época onde quem tava lá com microcomputadores como eu, começando, sem internet, a desvendar esse mundo, usava como referência os cadernos de informática do Globo, da Folha, do Estadão, até do Jornal do Brasil também, que tinha um caderno de informática. Eu não lia tanto, mas tinha um caderno. E esses cadernos ajudaram a moldar a troca de ideias. Toda uma geração que mexeu com o TI. E nada melhor do que chamar essa turma pra falar um pouco dessa experiência e resgatar essa história um pouquinho pra gente. Cristina, quer começar? Vamos lá, eu posso falar. Porque outro dia me apresentaram como Gutenberg da internet. Eu não sei se o Gutenberg da internet foi um elogio ou se não foi. Depende da plateia. Mas é mais ou menos isso, porque quando o caderno de informática do Globo começou, a gente ainda tava na pré-internet. A gente ainda tinha uma coisa chamada BBS, Bulletin Board System. Não sei se vocês chegaram a estudar sobre isso, já ouviram falar. Os BBS eram o que a gente chamava de quadro de avisos. Funcionava praticamente como os grupos de discussão do Orkut ou do Facebook. Eram lugares temáticos onde a gente entrava pra trocar informação, pra trocar ideia. E normalmente de forma assíncrona. Porque o que que acontecia? Naquela época os nossos modens tinham... Era muito pouquinho, né? O modem era 75 BBS. 1.200... 1.200 bits. Bits por segundo. Bits. Então, o máximo que a gente conseguia fazer era conectar o modem na linha telefônica, fazer o upload de tudo que a gente tinha escrito, desconectar, ou então fazer o download de tudo que tinham deixado pra gente lá, pra gente ler o offline. A gente não conseguia ficar online como a gente fica hoje o tempo inteiro. Só pra informar, naquela época, o telefone... Só existia telefone fixo e era cobrado pelo tempo da chamada. De modo que pra você ficar conectado algum tempo na... Primeiro, seu telefone ficava ocupado. Segundo, você pagava uma fortuna. E era muito lenta a conexão, né? Eu me lembro... A primeira página que a gente fez pro caderno de informática do Globo, tinha uma imagem do logo do Globo que tinha 256... K. Esses 256 K levaram seis horas pra fazer o upload. Só pra vocês entenderem do que eu tô falando. 75, pra subir, levou um tempão pra fazer uma... Eu fui tomar café várias vezes, voltei, pra ver o logo na primeira página que a gente subiu do caderno de informática do Globo em 1995. Bom, as pal... O Sr. Luciano abriu dizendo que me convidou diversas vezes pra fazer palestras em Natal. Essas palestras eu andei fazendo pelo Brasil todo. E o título da palestra era A Tecnologia do Futuro. Naturalmente, ao longo do tempo, na medida que o tempo ia passando, eu ia tendo que modificar alguma coisa, porque algumas coisas já passavam a ser regras. Mas, enfim, eu falava sobre o futuro da tecnologia. Eu agora tô sendo chamado aqui pra falar sobre o passado da tecnologia. Quer dizer, eu sou testemunha ocular da história. E é verdade. Agora, é uma coisa interessante a gente ver as coisas passarem. Eu sou um menino. A semana passada eu completei 80 anos. Quer dizer, então eu vivi um tempo razoável. E eu vi muita coisa mudar. mas o mais espantoso é que a maioria das coisas que nós temos hoje que nós tomamos como garantidas, quer dizer, são coisas que já deviam estar aí a vida inteira pra vocês. não somente não somente não existiam há alguns anos atrás, como também ninguém foi capaz de prever que um dia existiriam. Quando se lia previsões para o futuro, futurologia, ninguém foi capaz de prever um telefone celular como ele funciona hoje. não sei se algum de vocês aqui já ouviu falar no nome Dick Tracy. Não é do tempo de vocês. Dick Tracy era um herói de história em quadrinho que se comunicava com sei lá quem utilizando um relógio. E o relógio era um rádio. Então ele falava pelo rádio. Telefone celular como nós temos hoje que minha neta quando vai lá em casa eu tenho que tomar dela e esconder porque senão ela não conversa comigo. Ninguém imaginou que ia existir. A maior parte das coisas que vocês veem hoje e tem como certa garantida que há isso sempre teve aí a vida inteira não somente são coisas muito novas quando eu digo muito novo é o seguinte a internet no Brasil começou a ter acesso ao público em 1996 nós estamos em 2018 96 2006 há 22 anos 22 anos para a maioria de vocês é muita coisa para mim é pouco mais de um quarto da minha vida para tecnologia não é nada 22 anos para tecnologia não é nada e é curioso ver como como as coisas mudam eu estava vendo o rapaz que nos antecedeu aqui falar a respeito de fornecedor de consumidores de conteúdo eu perguntei para Cristina Cristina ler livro ainda é consumir conteúdo porque era assim que se consumia conteúdo durante 3 quartos da minha vida eu continuo sendo um voraz consumidor de conteúdo eu leio livros impresso com uma vantagem há muitos anos atrás eu vi isso no cinema achei interessante nunca mais me esqueci agora estou vendo como isso é verdade uma das poucas vantagens da velhice é você poder ler novamente os livros que você leu quando era jovem e que se lembra esse é um bom livro eu li e gostei mas você não faz mais a menor ideia do que está escrito no livro então você pega o livro para ler já com a certeza de que você vai ler um livro bom não era assim que eu consumia conteúdo e continuo consumindo hoje em dia Cristina pega a bola toca tem umas coisas interessantes que o Benito falou aqui eu me lembro que e eu não vou tão longe como ele foi mas em é uma menina em 2004 2004 estou mais perto a internet já existia e existia a rainha dos smartphones se chamava Nokia e nós fomos para um evento da Nokia em Helsinki e vimos o presidente da Nokia dizer que a gente jamais dali pra frente continuaria usando o celular assim a gente passaria a usar o celular assim só que a Nokia não fazia a menor ideia de por que a gente usaria o celular assim isso tanto é verdade que hoje a Nokia já não é mais a rainha dos smartphones ela deixou passar esse bonde né então quando o Bepiropo fala de coisas que são novidade hoje eu olho pra trás e vejo muito fundamento do que a gente tem hoje naquela época sem que ninguém naquela época de fato fosse capaz de saber como é que a gente usaria a tecnologia hoje a gente intuía mas a gente não tinha a menor ideia então por exemplo quando a internet começou no Brasil a gente intuía que ela ia ser um problema pra companhia telefônica por que? por causa de um negócio chamado VoIP hoje a maior parte das vezes que você está usando um telefone celular você não está falando mais na rede analógica da companhia você está usando VoIP porque a companhia telefônica se apropriou dessa tecnologia então assim a gente vai evoluindo de acordo com o que o mercado vai pedindo e o bacana do caderno de informática é que o caderno de informática formou gerações a gente levava o usuário pela mão a gente explicava a tecnologia que estava chegando como é que ela ia ser aplicada como é que você ia usar aquilo então a gente falava lá das planilhas eletrônicas hoje a gente usa planilha eletrônica baixando usando uma assinatura do Office na internet usando uma assinatura de uma planilha do Google mas naquela época a gente tinha que instalar aquilo no nosso computador e a cada versão que a gente instalava a gente perdia coisas porque a versão não era compatível com a versão anterior então a gente ficava ali levando o usuário pela mão dizendo como é que ele tinha que fazer para não perder os dados dele na hora que ele fosse fazer o upgrade da planilha eletrônica dele do processador de texto dele hoje isso tudo é muito fácil o iPhone revolucionou isso o iPhone veio com uma atualização pelo ar e praticamente você não precisa fazer mais nada porque tudo está funcionando ou você começa a ter que instalar uma série de outros aplicativos porque a partir do momento que você tem uma versão nova do sistema operacional do iOS você tem todo mundo ali dizendo para você baixa o novo aplicativo do Facebook baixa o novo aplicativo praticamente os aplicativos já vão se auto atualizando automaticamente naquela época não era assim né e aí o Pepiropo virou o guru dessa galera toda porque ele era o cara que escrevia sobre os bits e bytes era um dos caras que mais sabia dizer como é que você ia ter que instalar um computador para não perder o que você tinha nele não é isso? é às vezes eu dava uma mancada ou outra a gente está lembrando aqui de uma coluna do caderno de informática chamada coitadinha da Cristina foi uma coluna escrita por ele e a história foi o seguinte eu comprei um HD novo trouxe de viagem e não quis instalar sozinha no meu computador porque eu achei que eu ia perder tudo que eu tinha falei Pepiropo você instala para mim? instalo leva lá na minha casa botou o computador na bancada abriu o computador pegou os HDs instalou os dois HDs no gabinete na hora de fazer a formatação do HD para começar a passar as coisas do antigo para o novo ele formatou o HD velho em vez de formatar o HD novo e eu perdi tudo que eu tinha então virou uma coluna coitadinha da Cristina porque ele conseguiu fazer justamente o que eu temia na casa dele a gente conversando a Cristina a Cristina falando há pouco de planilha eletrônica planilha eletrônica é um negócio que sempre existiu né? vocês sabem quem foi que inventou a planilha eletrônica? algum de vocês já pensou por que que a planilha eletrônica foi inventada? quando quem começou a revolução dos computadores quer dizer os computadores pessoais tem uma uma história célebre a respeito de não sei que capitão da indústria é por que que alguém vai querer ter um computador desde casa? porque hoje qualquer um de vocês aqui tem no bolso um computador com muito mais capacidade de memória e de processamento do que o computador que processava os dados inteiros de uma grande empresa de 10, 15 mil funcionários há 30 anos atrás o que fez com que os computadores entrassem nas nossas casas foi um engano que a IBM cometeu a IBM não levava muita fé nessa história de computador pessoal então ela decidiu lançar um computador e não patenteou naquela ocasião os computadores pessoais que existiam eram as chamadas máquinas de 8 bits uma máquina com um pequeno poder de processamento e cada fabricante tinha o seu sistema operacional então se o seu fabricante parasse de fabricar você não somente perdia o que você tinha ali mas como todos os seus programas porque o dos outros computadores não rodava no seu a IBM fabricou e lançou o IBM PC em 1981 12 de agosto de 1981 por acaso eu me lembro e isso fez um sucesso tão extraordinário que como ela não tinha patenteado outras empresas começaram a copiar aquele projeto foram chamados clones e que passavam a usar o mesmo sistema operacional então você podia comprar um computador certo que se porventura a empresa que fabricou o seu computador falisse você podia continuar usando seus programas etc etc só que não havia programas havia um computador que era fornecido com um sistema operacional e com uma linguagem de programação embutida que era o basic se você quisesse um programa você tinha que fazer havia um cavaleiro chamado Dan Brickling o cavaleiro era um jovem como vocês ele era estudante acho que de engenharia ou alguma coisa parecida em Berkeley Califórnia e ele estava de saco nos Estados Unidos é muito comum essa história de homework trabalho de casa trabalho de casa trabalho de casa e os trabalhos de casa de matemática eram massacrantes eram todos muito parecidos então ele resolveu fazendo a mesma coisa todo dia eu vou inventar alguma coisa que eu possa mudar os dados de entrada e aí já sai tudo calculado na saída foi assim que surgiu a planilha eletrônica que revolucionou completamente toda a administração de praticamente tudo Visicalc chamava-se Visicalc bem por acaso eu tive o prazer de conhecer esse cavaleiro tenho uma fotografia com ele Visicalc foi o que a gente chamou de killer application até hoje vocês ouvem falar um pouco qual vai ser a killer application da inteligência artificial qual vai ser a killer application a primeira killer application foi o Visicalc porque ela fez com que de fato as pessoas passassem a usar os computadores em casa e as empresas também bom o computador entrou primeiro nas empresas antes de entrar em casa quando começou o caderno de informática do Globo março de 1991 então a gente estava na reserva de informática ainda pessoal o país teve uma reserva de informática que era assim você tinha que comprar computadores de empresas que fabricavam no Brasil e eu não sei de quem é a frase que o contrabandista desconhecido merecia uma estátua da Cora é da Cora pois é tá bom estou lembrando da Cora pessoal que patrulhava a Cora desde a época do jornal quem salvou o país do ostracismo tecnológico foram os contrabandistas se não tivesse contrabandista nesse país naquela época a gente teria amargado usar máquinas com uma diferença de 5 anos e sem falar na qualidade mas o caderno pegou essa fase ela pegou essa transição de sair da reserva de mercado deve ter sido divertido pelo menos eu ia falar aqui que a Cora era patrulhada desde aquela época que a galera escrevia pra ela dizendo assim vai morar na Califórnia você ama Califórnia você quer viver lá porque ela defendia a pirataria abertamente no caderno porque ela dizia assim tem que baixar o preço dos programas do Brasil se não baixar a gente vai continuar pirateando porque a gente não tinha dinheiro pra comprar a verdade era essa e a pirataria e o contrabando porque a gente trazia as coisas de fora era proibido trazer máquina de fora eu trouxe muito notebook embrulhado na edição de domingo do New York Times embrulhava botava embaixo do braço passava o New York Times naquela época a edição de domingo era um calhamaço desse tamanho dobrado ficava grossão a gente tirava o miolo botava o computador dentro e passava na alfândega com o computador como se fosse o New York Times embaixo do braço era um jeito de trazer o meu primeiro disco rígido era um disco rígido enorme enorme no sentido lato e no estrito porque ele era do tamanho de um tijolo grande e a capacidade de 40 megabytes coisa a gente trabalhava até então com disquetes de 360k coisa parecida eram os disquetes de 5 e 1 quarto esse disco rígido eu comprei em Foz de Iguaçu eu tinha eu fazia um trabalho de consultoria em Porto Alegre ia lá pelo menos uma vez por mês e toda vez que eu voltava eu passava por Foz de Iguaçu comprava alguma coisa esse disco rígido entrou no bolso de uma capa eu devia ter uma figura estranhíssima porque saí da alfândega de capa capa de chuva com o disco rígido no bolso as coisas que para 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 a perspectiva atual as coisas eram quase inacreditáveis quer dizer telefone era uma coisa que se usava para falar agora como a Cristina acabou de dizer o que menos se faz com o telefone é falar eu tenho a minha neta que eu tenho que esconder o telefone dela ela passa o tempo todo mexendo naquilo eu nunca vi ela uma única vez sequer falar no telefone celular dela sistemas operacionais windows hoje em dia a gente encara uma interface gráfica acha que sem interface gráfica não tem computador não é isso? bem a interface gráfica que a primeira delas que se popularizou foi windows foi começou a foi em 1990 e tantos o computador foi usado mais de 10 anos com linha de comando então então o meu primeiro que foi com a interface gráfica que a gente conhece hoje foi o windows 95 que o windows 1 ainda era misto 2 e um pouquinho de teve o windows 3 mas enfim era linha de comando então quando eu comprei meu primeiro computador a gente não tinha onde aprender não tinha revistas não tinha caderno de informática era tudo se comprava livro normalmente importado para poder aprender alguma coisa e eu e todo mundo tinha um amigo que entende de computador eu acabei virando um amigo que entende de computador os meus amigos mas eu tinha um o meu amigo que entendia de computador era um tradutor então ele 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 me dizia olha é o seguinte você pega quando você bota o disquete você tem que formatar aí você digita formate espaço a dois pontos agora se você digitar formate espaço a dois pontos barra s aí já faz diferente e eu ficava tomando nota daquelas coisas como se fossem palavras mágicas abacadabra aí um dia apareceu não é possível eu não posso usar uma máquina que a máquina me domina eu tenho que aprender a usar essa máquina e foi assim que eu acabei a minha formação profissional não tem absolutamente nada a ver com informática eu sou engenheiro ambiental engenheiro de merda ambiental não é? ele fala que ele é engenheiro de merda engenheiro sanitarista a minha especialidade era tratamento de esgotos então perguntavam para o meu filho seu pai é engenheiro mas engenheiro que é civil é engenheiro de merda porque ele costumava ir comigo às estações de tratamento de esgotos e era assim que se aprendia era assim que funcionava as coisas eram muito diferentes do que são hoje e olha sobre alguns aspectos eu quando eu quando eu era garoto que eu via um velho e dizia ah no meu tempo era melhor eu prometi para mim mesmo que eu jamais iria dizer isso pô é claro que quando eu tinha 20 anos era muito melhor pô eu tinha 20 anos era muito melhor do que ter 80 então eu não vou dizer isso mas sobre sobre alguns aspectos essas coisas que a gente aprendia e cada vez que se aprendia se galgava um degrau se vencia uma dificuldade se fazia alguma coisa dava uma sensação de triunfo tão agradável que hoje em dia acho que não tem muita não tem muito mais graça não não tem muito você agora está aprendendo o html5 ele tem um site chamado sítio do piropo eu não tenho um site eu tenho um sítio é ele se acusava ele se acusava a chamar de site ele só chama de sítio então assim ele tem o sítio do piropo e o sítio do piropo ele acabou de descobrir que ainda tem 1500 visitas dia é isso? é você tem uma ideia das coisas legais que ainda tem lá e que as pessoas buscam no google e chegam no sítio do piropo tem muita história da tecnologia contada no sítio do piropo então ele agora está aprendendo html5 e css3 para ressuscitar o sítio do piropo e fazer com que vocês possam consultá-lo ele vai ficar responsivo direitinho bonitinho eu estou fazendo isso nem é tanto pelo sítio do piropo é para botar a cabeça para funcionar porque na minha idade se eu não botar a cabeça para funcionar daqui a pouco eu estou babando então mas ainda existe e sugiro experimentem fazer o seguinte www.bpropo.com.br não é muito complicado Bpropo entrem lá tem uma sessão de pesquisa que ainda funciona busca Tesla e leiam a série de colunas que eu escrevi sobre Nikola Tesla nos anos 90 nos anos 90 tem uma lida nisso vocês vão gostar tem coisas que eu escrevi grande parte delas perderam completamente a atualidade não tem mais sentido você não vai aprender a formatar um disco rígido não tem mais sentido mas eu contava a história do Tesla dos babas dos primeiros programadores do Alan Turing essas séries todas ainda existem eu tenho a impressão da última vez que eu vi tinha umas pouco menos de 5 mil porque eu escrevi no caderno informático do Globo escrevi no caderno informático do Estado de Minas do Correio Brasiliense escrevi em diversos sites da internet fórum PC e eu usava o sítio do Piroba para centralizar tudo o que eu escrevi em qualquer lugar eu botava lá continua lá tenha uma olhada é possível que vocês gostem e daqui a 6 meses ele vai estar devidamente reformulado eu tenho certeza que vocês vão gostar o bacana dessa época e não é diferente para vocês hoje é que a gente se desafiava a aprender então eu eu trouxe para mim daquela época o fato de não conseguir escrever aquilo que eu não uso então assim eu para escrever sobre alguma coisa eu tenho que usar eu tenho que aprender eu tenho que saber fazer então rede social não sei quem estava aqui na palestra de rede social que a gente deu sobre política é um papo que a gente teve aqui na quarta-feira eu falei muito sobre rede social porque eu fui trabalhar com rede social eu larguei o jornalismo fui para dentro de uma agência digital e falei chega para lá que tudo que eu escrevo aqui de teoria eu quero aprender agora como é que faz na prática porque senão eu não vou conseguir continuar escrevendo a teoria porque para criticar alguma coisa você tem que saber fazer então assim não dá para escrever sobre aquilo que a gente não sabe e é muito do que os youtubers fazem hoje muito do que essa galera toda que é influenciador e que de fato é um influenciador sério deve fazer porque tem que saber do que está falando eu queria puxar mais um pouquinho a experiência de vocês no jornal primeiro saber como é que você parou lá como é que piropo foi parar lá também no caderno de informática sendo engenheiro de merda foi ele que disse tá como é que vocês chegaram no caderno de informática aqui do Globo foi convite da Cora para nós dois no meu caso eu trabalhava na revista Info que naquela época era da editora JB fui cobrir uma Condex que era a maior feira de tecnologia que existia na época e era realizada em Las Verdes nos Estados Unidos e tive catapora então eu fui para cobrir a feira e fiquei trancada dentro do quarto de hotel eu não pude ver nada da feira só no último dia porque eu cismei que eu ia fugir da quarentena já estava toda sequinha falei eu não vou ficar aqui eu vou embora e a única pessoa que podia entrar no meu quarto que já tinha tido catapora tinha sido a Cora então foi a Cora que me explicou o que estava acontecendo na feira naquela época tinha uma TV interna dos hotéis de Las Vegas que passavam o que acontecia na Condex eu passei assistindo a TV então eu vi o que era lançamento a Cora chegava eu dizia assim você viu isso assim ela falou não falei então vai no estande tal lugar tal eu sabia tudo porque eu fiquei vendo televisão dentro do quarto de hotel lendo os jornais que chegavam foi a melhor cobertura de Condex que eu fiz na vida sem sair do quarto do hotel e aí a Cora me conheceu e quando ela foi fazer o caderno de informática do Globo ela falou eu preciso de uma jornalista que entenda do que está escrevendo você é jornalista e você conhece a tecnologia então vem pra cá aí eu larguei a revista Info e fui pro caderno de informática do Globo queria ver se eu achava aqui a Cora Roney fez uma nós falamos em Cora Roney com grande reverência mas a Cora Roney é bem mais nova do que eu enfim mas merece toda essa reverência eu estava vendo se eu achava aqui um comentário que ela fez outro dia no meu aniversário como é que eu fui eu não sou jornalista eu não sou da área de informática eu nunca estudei informática embora depois de algum tempo tenha acabado virado professor de arquitetura de computadores em três universidades diferentes eu nunca estudei informática aprendi quer dizer nunca fiz um curso regular disso naquela época eu estou falando enfim dos anos 80 do século passado tinha uma coluna de informática que prestava no Rio de Janeiro uma coluna chamada circuito integrado da Cora Roney no Jornal do Brasil e eu li aquilo toda segunda-feira de manhã e agora sempre uma pessoa muito simples ela escrevia sobre informática ela também não era especialista e ela nunca tinha vergonha de dizer que não sabia aliás essa é uma das qualidades que eu mais admiro nas pessoas eu tenho procurado fazer isso sempre quando eu dava aula e um aluno me perguntava alguma coisa eu jamais enrolava isso não sei mas na próxima aula eu vou te explicar e na próxima aula eu ia e explicava aprendia e ensinava então de vez em quando a Cora perguntava eu não sei como é que se faz isso assim assim aí eu normalmente sabia e escrevia pra ela e depois de um certo tempo virou uma troca de ideias eu escrevia pra Cora de vez em quando ela me telefonava eu nunca pedi o telefone dela pra não parecer que eu tava querendo e um dia acabou a coluna ela se despediu e acabou a coluna aí acho que um mês depois mais ou menos eu tava em casa toco o telefone era Cora poxa Cora vocês desapareceram não é que eu fui convidada pra ser editora do caderno de informática do Globo poxa que bom Cora eu pelo menos vou poder ler vocês de novo eu falei assim não eu tô pensando um pouco mais do que isso eu tô pensando a possibilidade de eu ler você e me convidou pra ser colunista de informática eu digo olha Cora eu nunca fiz isso na vida eu não tenho nenhuma experiência de escrever pro não precisa não você usa exatamente a mesma linguagem que você usa nas cartas que você me escreve pra explicar a solução das coisas que é basicamente isso que eu quero eu digo bom com uma condição se por acaso não tiver funcionando não tiver dando certo não tenha nenhum escrúpulo em dizer olha não tá dando certo beijinho beijinho tchau tchau e eu só não escrevo no colônio informático do caderno informático do Globo porque acabou o caderno informático do Globo deve ter dado certo mas foi assim que nasceu o Bepiropo porque o nome dele é Benito Piropo Darim mas o Benito bom você conta desculpe eu me chamo Piropo vocês sabem o que quer dizer Piropo em espanhol eu trabalhava muito na América Latina como consultor em engenharia sanitária Piropo é uma espécie de cantada de galanteio quando passa uma menina bonita diz um Piropo pra ela e quando eu viajava pela América Latina eu sempre escondia esse nome eu nunca usava porque todo mundo que lia ria então eu era o engenheiro Benito P. Darim sempre foi assim quando a Cora me convidou pra escrever na Unidade de Informática eu digo poxa eu sou especialista em tratamento biológico de despejos orgânicos numa área muito restrita pouca gente conhece isso se eu começar agora a escrever uma coluna sobre informática eu trabalhava como consultor na outra área as pessoas bom esse cara mudou de área eu não queria que isso acontecesse eu vou arrumar um pseudônimo mas eu já estava velho demais pra arrumar um pseudônimo já tinha mais de 40 anos aí eu parei vocês já ouviram falar num cara chamado Dicró era um sambista um sambista maravilhoso ele por que você se chama Dicró eu me chamo Carlos Roberto de Oliveira aí quando eu comecei a escrever música ele disse C-R-O CRO aí sobrou aquele dia eu não sabia o que eu ia fazer com ele e ficou Dicró foi mais ou menos a mesma coisa eu descobri que eu tinha eu tinha um nome novinho 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 que eu nunca tinha usado aí eu passei a cena B Piropo durante anos as pessoas pensavam que esse cara não existia que era uma ficção ué exatamente porque naquela época a gente não botava a cara como a gente bota agora né não tinha internet lembra que eu falei quando ele existia quando ele começou não tinha internet então B Piropo passou a ser uma entidade daí as pessoas achavam que era uma entidade nós chegamos a fazer um concurso público pra descobrir o que que era o B do B Piropo saiu isso por carta chegou a quantidade de carta assim ó era um concurso pra dar o computador o que que é o B do B Piropo né e aí é que a gente apresentou o Benito as pessoas não sabiam quem ele era e eu criei uma série de colunas pra ele e pra um outro cara do caderno de informática que era o Júlio Botelho que era o dono de um dos BBS o Júlio Botelho era muito gordo e a gente chamava ele de GG grande guru então eu tinha o GG e o B Piropo escrevendo no caderno de informática a gente tinha uma publicação americana que era a PC Magazine que tinham dois colunistas o John Dvorak e o John Markoff eram os dois caras que escreviam e eles eram antagônicos o que um gostava o outro detestava sempre eu criei uma série que era o grande guru e o B Piropo discutindo tecnologia então eles escreviam sobre o mesmo tema cada um deles defendendo um ponto de vista e isso a gente levou por quase um ano e meio no caderno e deu super certo aí até que o dia que a gente teve que apresentar os dois né o GG era o Júlio Botelho e o B Piropo era o Benito Piropo Darim sendo que eu e o Júlio sempre fomos amigos somos amigos até hoje como o Markoff e o Dvorak também sempre foram amigos eu tive o prazer de conhecer os dois e eles tinham eles tinham era na PC Magazine se não me engano eles tinham uma coluna que cada um defendia um ponto de vista a respeito de alguma coisa eu e o Júlio na época basicamente era o sistema operacional né que a gente discutia muito mas eu acho que a gente pode abrir para para a pergunta sim será um prazer responder eu quando cheguei aqui eu falei para a Cristina será que a gente vai ter mais de 10 até que até que até que deu um pouco bom cara uma vez para a pergunta quem se candidata a fazer alguma pergunta vamos lá eu vou levar o microfone perguntar você falou que mudou de profissão com os 40 anos você era engenheiro e foi escrever em coluna você precisou depois fazer uma formação mais formal nisso fazer uma faculdade de jornalismo alguma coisa ou foi só a onda foi levando nisso bom eu me aposentei eu cheguei a operar uma estação de tratamento de esgotos aqui em São Paulo da Sabesp uma estação uma grande estação de tratamento que tem aqui em Barueri entre Barueri e daquela cidade que eu esqueço agora Carapicuíba quando eu comecei a escrever sobre informática eu nunca pensei em fazer curso de informática mas eu sempre me preocupei com o fato de que eu estava usurpando o lugar de um jornalista então eu realmente pensei seriamente em fazer uma faculdade de jornalismo quem me convenceu a não fazer isso porque olha não é necessário você é um colunista você não precisa ser jornalista para continuar escrevendo suas colunas foi o presidente do sindicato dos jornalistas aqui de São Paulo então eu fiquei na minha e nunca mudei de profissão eu acabei assumindo duas personalidades eu chegou eu descobri que a melhor maneira que existe de você não de aprender mas você se manter atualizado a respeito de alguma coisa é ensinando porque aluno não perdoa se você diz alguma coisa que não está absolutamente correto ele vem então é a forma de aprender eu acabei lecionando na PUC na UERJ durante muitos anos eu fui professor da disciplina de tratamento de esgotos sanitários e na universidade com o C na Unig eu fui professor de arquitetura dos computadores universitário e sempre me mantive na verdade eu fiz 80 anos esse ano mas eu me aposentei um ano e meio atrás eu passei 58 anos trabalhando na mesma empresa que é a CEDAI que corresponde a Sabespa aqui lá no Rio de Janeiro deixa eu só complementar a Cora também não tem diploma de jornalismo tá por quê porque na época que a Cora começou na profissão como jornalista não precisava então ela tem a carteira do sindicato dos jornalistas e ela na verdade ela entrou no sindicato como foto jornalista que foi como ela começou a trabalhar no Correio Brasiliense então a primeira a entrar nesse grupo aqui com o diploma de jornalismo fui eu porque eu já me formei na época da exigência do diploma mas também nunca me conformei muito em só ter o diploma de jornalismo então eu sempre fui buscar outras formações eu tenho formação em marketing depois em marketing digital eu já vivo do jornalismo mais do que eu acho que você tem que fazer uma faculdade qualquer é bom é bom ter um diploma boa tarde meu nome é Murilo eu queria saber o que vocês acham que mais mudou no jornalismo de TI desde que começou o caderno de informática e como é hoje eu acho que o que mais mudou é que o caderno naquela época ele era didático hoje ele é mais comercial do que didático acho que essa é a maior marca hoje a gente fala muito do último modelo de celular que acabou de sair da última e a gente não leva o leitor pela mão explicando pra ele como é que ele precisa usar a tecnologia acho que essa é a maior mudança e só voltando aqui pro que você perguntou por que eu acho que tem que ter um diploma de jornalismo de jornalismo de jornalismo não um diploma normal de jornalismo acho que nem precisa mais mas um diploma formal porque é bom ter um estudo formal no mundo que a gente vive que ainda requer isso mas a tendência é que você não não precise mais quando você vai falar com os V6 fora principalmente no Vale do Silício eles dizem que importa mais aquilo que você sabe fazer do que o seu conhecimento formal mas o conhecimento formal embasa muita coisa então se der pra fazer é legal fazer só pra reforçar o conhecimento formal é essencial em qualquer ramo de atividade eu pude me meter a escrever sobre computadores porque eu aprendi a lidar com computadores e eu aprendi a lidar com computadores usando o conhecimento formal que eu acumulei durante décadas como engenheiro então o conhecimento é importantíssimo já nos avisaram que o tempo está encerrado eu queria de minha parte vou passar pra Cristina também agradecer mesmo a presença de vocês foi um prazer falar com vocês obrigado eu também a gente vai estar por aí então vocês podem parar a gente num cantinho pra bater papo e eu agradecer por eles terem vindo poxa tô emocionado por receber vocês aqui cara valeu obrigado obrigado